Fala galera! Hoje eu vou fazer um prato à base de abacate salgado. E aí, é guacamole ou é pautarrena. Bem, um é um prato mexicano, o outro é um prato chileno. Só que aqui eu vou usar almejas, em latas, que eu já ensinei a fazer quando estava na Espanha. Então, vamos lá para a receita para ver qual é o nome que você vai dar ao guacamole ou pautarrena. Vamos usar o abacate, tomate, cebola, limão, maionese, sal, azeite. E eu vou usar também essa pimenta, rocoto molido. Não dá para ver? E também vou levar, fazer, usar essa almejas blanca do norte. Ele é, ele é da Holanda. É da água, sal. Aqui tem os valores nutricional, né? E a latinha. Vamos abrir ela. Logicamente, esse caldo eu não vou usar. Vou descartar. E aqui estão as almejas. Vamos picar a cebola, o tomate, tirar a casca do abacate e vamos fazer o suco do limão. Vamos colocar já em cima do abacate, para não escurecer o abacate. E com um garfo, vamos dar uma amassadinha nesse abacate. Pronto. E agora é só misturar. Vamos colocar a metade. A metade, que depois da metade a gente joga por cima. Às vezes nem joga, guarda para a próxima. A pimenta. O azeite. E eu, como já provei as almejas e sei que está sem sal, então vou por um pouquinho de sal. E está pronto. Vamos usar um pouco da raspa do limão. Vamos arrumar em um prato. Vamos pôr a raspa do meio limão. Vamos colocar... Vamos pôr um fio de azeite. E terminamos com a maionese. E pronto. Obrigado.